Esquece essa história que pra se vestir bem tem quem gastar muito, mentira! A 86A tá aqui te esperando com uma variedade incrível, uma moda transada, bonita, elegante, com um preço incrível, gente! Olha só, a calça cargo masculina custava R$ 25,00, agora a partir de R$ 15,00 e tem toda essa variedade. Camisa social masculina custava R$ 17,00, agora a partir de R$ 10,00, uma camisa como essa, olha só quantas cores! E tem a loja inteira pra você aproveitar. Eles dividem o pagamento, você encontra peças de primeira qualidade e também de segunda qualidade com pequenos defeitos. Corra, eles estão aqui no Tatuapé com dois endereços, tem na Henrique Sertório 196, próximo ao metrô Tatuapé 6198 0756, moda masculina e feminina 86A, corre!